Música De segunda a sexta, meio dia e quinze, o seu almoço é recheado de notícias com edição regional. Aquilo que foi destaque durante a manhã, as principais notícias do dia e na sexta-feira tem o nosso quadro Sexta Musical, Musical Vivo no seu almoço. A noite a partir das sete e dez tem o segunda edição regional. Música Música